Música Olá crianças do meu coração, como vocês estão? A tia Dele está aqui morrendo de saudade de vocês. Gostaria muito de poder dar um abraço e um beijo na cabecinha quando eu faço todos os dias. Mas no momento não é possível, porque nós temos que ficar dentro de casa, né? E por que a gente tem que ficar dentro de casa? Porque tem um bichinho ali que está pegando a gente e ele faz a gente ficar muito, muito mal. Por isso a tia Dele está aqui na sala, na nossa pontefa e vocês estão aí na casinha de vocês. Só que mesmo assim nós vamos continuar com as nossas aulas, realizando nossas atividades, só que de uma forma diferente. A tia Dele vai estar explicando aqui e vocês vão estar fazendo aí na casinha de vocês. E para começar, a tia Dele queria falar para vocês que dia é hoje, como a gente faz todos os dias na nossa sala. Então, hoje é quarta-feira, dia 13, do mês de maio do ano de 2020. E será como está nosso tempo lá fora? É, olhando aqui, dá para te aprender que nosso tempo lá fora está ensolarado. Então, a gente vai guardar o churroso, guardar o normado e vamos deixar só um ensolarado, porque o sol está muito quente. Crianças, como a gente já havia encerrado algumas atividades, e aí hoje nós vamos introduzir uma atividade nova. Hoje a gente vai trabalhar com o numeral 4. Quero que todo mundo goste aí, com a papazinha, com o papazinho, 4 dedinhos, tá? 1, 2, 3, 4, o numeral 4. Então, vamos começar aqui, colocar o bolsinho dos nossos números. Aqui, a tia Dele tem uma melancia. Vem? Uma bandinha de uma melancia. A tia Dele vai colocar o numeral 1. 1. Agora, a tia Dele vai pegar 2 bananas. 2 bananas. 1, 2. A tia Dele vai colocar o numeral 2. 1, 2. Agora, a tia Dele vai pegar 3 bananas. 3 bananas. 1, 2, 3. E a tia Dele vai colocar no bolsinho do numeral 3. 1, 2, 3. E agora, o número que nós vamos introduzir. Que é o numeral 4. 1, 2, 3, 4. A tia Dele precisa de 4 bananas. 1, 2, 3, 4. E vamos levar para o bolsinho do numeral 4. 1, 2, 3, 4. Agora, a tia Dele vai fazer o passadinho do numeral 4 aqui no quadro. Olha como é fácil. Como a tia Dele sempre explica para vocês. Faz o palitinho, virou o palitinho, subiu o palitinho, desceu, formou a caderninha. Tá? Vamos lá de novo? Vamos contornar esse. Virou. Depois, a gente vai melhorar mais. Mas, você vê, eu gostaria que cada um de vocês estivesse de uma sala pontitena, para vocês virem aqui no quadro, como a gente sempre faz na sala. A tia puxou a você, vocês vêm aqui, faz o passadinho. Mas, como não é possível, a tia vai fazendo aqui para o nosso jeitinho. Tá bom? Agora, vamos fazer a quantidade. Um coraçãozinho, dois coraçãozinhos, três coraçãozinhos, quatro coraçãozinhos. Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Vamos com o dedinho agora. Um, dois, três, quatro. Deu para entender? Espero que sim. Sempre que a gente vai fazer. Agora, a tia Helena quer que vocês peguem a nossa cortina, lá no numerar, que é o laranjadinho. Lembra do nosso mascotezinho laranjadinho, que a tia Helena ensina lá no cantinho? Então, nós vamos pegar a nossa cortina, na página 17. Lá na página 17, para a gente resolver, começar a introduzir o nosso numerar no quadro. Aqui, tia, você enquadrou os números. Aqui tem uma ciancinha que estão querendo entrar no parque. E elas estão na bilheteria. Só que aqui, nós temos só três ciancinhas. Vamos contar? Uma, duas, três. E eu preciso chegar ao número quatro. Então, eu tenho que desenhar mais uma ciancinha. E pode ser você. Então, desenhe você aqui. Vamos lá? A tia Helena vai dar um tempinho. Você vai fazer o desenhinho. E como a tia Helena ensina? Faz a cabecinha, faz o patinho, a perninha e o bracinho. Desenhou? E parece que ficou bem bonitinho. Então, agora a gente vai contar com você, que está agora querendo entrar na bilheteria do parque. Com você, vamos começar. Um, dois, três, quatro. Agora nós temos quatro criancinhas. Não são mais três, porque você já desenhou você. Agora, está pedindo para a gente desenhar mais balões para os outros criancinhas que estão faltando. Porque só a criancinha é a número um que tem balão. Vamos desenhar balões para os outros criancinhas? Vou dar um tempinho. Faz um balãozinho para o segundo, um balãozinho para o terceiro e um balãozinho para você. Vou dar um tempinho. Vou dar um tempinho. Fez? Muito bem. Agora vamos contar quantos valores tem. Então, tem o seu. Um, dois, três, quatro. Muito bem. Agora, para a gente concluir, a tia Helena quer fazer uma perguntinha. Quantas crianças já estão nessa fila? Com você. Quantos estão? Quatro. Muito bem. Desenhe um balão para cada criança. Vocês já desenharam? Ficou muito bonito. E agora, marque o número de balões que há na cena. Porque quando começou ela, só tinha um. Só que você agora desenhou você e um balão para cada criança. Quantos balões ficaram? Quem falou quatro? Ah, muito bem. Acertou. Ficaram quatro balões. Ah, no milhão, nós vamos continuar nossa atividade pintando o nosso numeral quatro. Olha que lindo. Olha o tanto que vai ser boa a nossa próxima atividade de numeral. Vai ser fazer um lindo colorido nesse número quatro. Tudo bem? Gostava? Um beijo e até a próxima aula. Tchau.